Hoje eu gostaria de mostrar para vocês o Autodesk View, que é um aplicativo no próprio navegador de internet que permite que a gente visualize qualquer arquivo vetorial. Então você pode ver arquivos DXF, DWG, arquivos do Revit, DWF, IPT, IPC, mais de 80 arquivos você consegue visualizar no próprio navegador. Então você tem que clicar aqui, você tem que entrar primeiro nesse site, view.autodesk.com, clica aqui em efetuar login, que você tem que ter uma conta no Autodesk. Se você não tiver, você pode se cadastrar gratuitamente, no caso como eu tenho, eu venho aqui em avançar, efetuar login, e aí eu vou me conectar. Feito isso, você tem que carregar o seu arquivo, então você clica aqui nesse botão, vou clicar aqui em selecionar arquivo, então eu venho aqui na página, eu tenho três exemplos aqui, eu vou primeiro carregar esse arquivo aqui DWG. Ele pergunta, tem mais algum arquivo? Não, seria o Xref, então ele vai carregar, depois que carrega ele processa, e aí pessoal, ele vai abrir. Então a primeira coisa que você pode ver aqui, se for um arquivo DWG, móvel, model, desculpa, e o layout, então no meu caso aqui seria a folha, como eu não tenho nada, então é só no layout mesmo, no model. Então o que eu consigo fazer aqui, se eu clicar em início, ajustar, ele vai centralizar, então eu posso, rodinha pra trás, aproxima, rodinha pra frente, afasta, é o contrário do AutoCAD. Zoom, se eu clicar aqui no Zoom, se eu clicar e segurar com o botão esquerdo, tá vendo? Pra trás, pra cima, afasta, pra baixo, aproxima. Uma coisa que eu posso fazer também aqui, em camadas, ele vai mostrar pra mim uns layers, então por exemplo, arc, alvenaria, se eu clicar aqui, ele vai esconder, então eu posso deixar invisíveis ou visíveis os layers. Outra coisa também, propriedades, se eu selecionar por exemplo aqui, esse tanque, ele vai falar pra mim, que é um bloco, na verdade, um bloco de referência, que nem no AutoCAD mesmo, se eu pegar, por exemplo, essa linha da parede, selecionar, ele vai me dar todas as informações, é o comprimento, caso, lembrando que aqui eu não consigo apagar nada, é só visualização. Outra coisa interessante, aqui em configurações, se você clicar aqui em configuração, você pode escolher a unidade de medida, métodos, polegadas, a precisão, aparência, no caso aqui, se você deixar em branco, pode deixar preto ou branco, e aqui tem a opção de medir, então se eu clicar aqui em medir, clicar por exemplo aqui em distância, eu consigo pegar as medidas, tá? Então por exemplo, se eu fizer essa medida aqui, que tem a polegada, eu posso excluir ela, pegar a área também, né? Clicar aqui, ó, né? A área, se eu quiser mudar, deixa eu clicar aqui, medir, ó, configurações, então vou colocar aqui metros, né? Precisão duas casas, então clico aqui, aí eu vou pegar aqui, ó, a área, por exemplo, né? Posso pegar a área do arquivo, se eu clicar em excluir, ele exclui. Outra coisa, se eu colocar aqui medição livre, né? Eu posso pegar, medir solto, que não vai pegar nenhum ponto de precisão, né? Que é o snap, ele fica mais livre, né? Então tem a opção de medir, posso pegar também, medir um arco, uma distância, enfim, tem algumas opções de medição. O que dá pra fazer também, né? Então vou deletar esse lado. O que dá pra fazer também, ó, que é bem interessante, são as revisões. Então se eu clicar aqui, ó, por exemplo, marca de revisão, eu posso fazer uma revisão aqui no meu desenho, né? Então, por exemplo, eu quero criar aqui, por exemplo, uma nuvem, aqui no dormitório, ó, e criar um texto aqui, ó, e informar o seguinte, ó, é mobiliar dormitório 1, certo? Depois, aí eu quero criar, por exemplo, aqui, ó, uma seta, colocar a seta aqui, ó, né? Aí eu ponho o texto aqui, ó, por exemplo, colocar cotas na varanda, na sacada. Também posso fazer também, ó, posso, o lápis, né? Posso desenhar, por exemplo, colocar um X, né? A cor, posso mudar a cor. Também o peso, né? Seria a espessura do pincel, né? Então aqui, por exemplo, tá certo, né? E salvar. Quando eu salvo, fica marcado essa revisão, né? Então tá vendo, ó, o que eu fiz aqui, ó, se eu copiar, tá vendo, ó, eu posso copiar e posso compartilhar, ó, né? Eu posso compartilhar esse desenho, aí outra pessoa que tem uma conta, ela cola esse, esse, eu copiei esse link e mando pra ela. Aí ela abre na conta dela, ela vai abrir esse desenho e ela também pode fazer as revisões, tá? Então aqui o controle de revisões, ó, tá vendo, ó, por exemplo, imagina que o rapaz viu lá, corrigiu, né? Então ele pode colocar aqui, ó, solucionado, né? Quer dizer o quê? Solucionado que tá pronto, né? Outra coisa também, eu posso fazer uma captura de tela, né? Fazer um download, ó, aí ele vai criar uma imagem, né, ó, da posição da tela, né? Ou eu também posso imprimir os comentários, né? Então, ó, posso remover a cor do pano de fundo, alta resolução e imprimir. Ó, tá vendo, ele vai fazer um PDF, né? Tá vendo aqui, ó, eu vou imprimir só pra vocês verem. Ó, aí eu vou abrir aqui só pra vocês verem, ó, né? Eu posso imprimir aqui, ó, todos os comentários, né, pra ir corrigindo. Lembrando que, como a conta é gratuita, o arquivo fica disponível 30 dias, tá? Depois ele é automaticamente apagado. Então se eu clicar aqui, ó, beleza, esse aqui foi DWG, eu posso pegar outro, ó, carregar novo arquivo. Então eu vou pegar esse aqui, ó, que seria um arquivo do Revit, né, que seria esse aqui, ó, é casa, né? É um arquivo do Revit RVT. Então, ó, tá carregando. Aqui, pessoal, quando você carrega um modelo tridimensional, ele tem outras opções, né? Então aqui você tem as folhas disponível, né, ó, no arquivo do Revit. Tá vendo aqui, ó, folhas, né? Ó, planos, né, tá vendo aqui, ó, vista, né, 3D. E aqui eu consigo navegar, né? Ó, se eu segurar o Shift, eu consigo rodar. Tá vendo aqui, ó, se eu colocar aqui ajustar, ele dá um Zoom Exchange. Sessão, né, ó, eu posso, ó, plano X, tá vendo, ó, posso fazer uma linha de corte aqui, ó. Se eu clicar, ó, olha que interessante, eu posso fazer um corte, né, parecido no SketchUp, né? Ó, então eu pego aqui seção, ou uma caixa, né, posso pegar a caixa aqui, ó, aumentar, ó, posicionar ela da forma que eu achar melhor, né? Então eu tenho várias formas de medir, né, então, por exemplo, eu posso pegar aqui, ó, é, primeira pessoa, também, ó, ele fala pra mim como se fosse um joguinho, né, ó, pra você ir pra frente, pra trás, né, as setinhas do teclado, olhar pra cima ou pra baixo, que seria o pescoço Q e o E, né, ó. Então, ok, entendi, então, por exemplo, se eu, se eu colocar aqui, ó, ó, aí eu posso, por exemplo, ó, tô só usando o mouse, ó, ó, o que, ó, o que abaixa, ó, o que abaixa, né, e aí se eu quiser, por exemplo, voltar pro início aqui, ó, e pegar uma medida, eu também consigo, né, então, por exemplo, ó, que nem no, nas outras opções, eu posso aqui configurações, vou mudar aqui pra metros, vou pegar essa janela, por exemplo, ó, ó, lá, mais ou menos um metro e noventa, aí eu quero pegar medição livre, né, então eu quero medir daqui até aqui, ó, aí eu quero pegar uma área, por exemplo, né, pegar aqui, que engraçado, área não dá, né, área não dá pra pegar. Módulos, ó, aqui eu tenho, tá vendo, navegador de módulos, paredes, ó, paredes, ó, ele dá uma destacada, tá vendo, a parede, cortina, seria as famílias, né, os componentes, ó, piso, topografia, superfície, né, ó, pilares, ó, então eu consigo destacar. Então também tem a opção de imprimir, né, você também pode imprimir, ó, imprimir o que você quer, né, vem aqui, imprimir, ó, né, ó, alta resolução, comentários, ó, você pode, é, mesmo formato de comentários, né, então, e aqui você tem uma infinidade de opções. Ah, pessoal, uma coisa que eu tento também fazer por último aqui, eu tentei carregar um arquivo PLT, né, que é o arquivo de impressão, ele não aceita, né, ele fala que o arquivo não é suportado. Se você clicar aqui, ó, aqui são os arquivos que são suportados, que ele consegue abrir, né, então 3ds Max, né, aqui, ó, DWG, DWT, DXF, né, todas as opções, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.